É o canal! Que barbaridade, francamente não acreditei, depois vi que era verdade. Quem conheceu aquela cidade, hoje nela sente saudade. Com a represa do Rio Paraíba, a atividade velha se acabou. Com a sua destruição, muita gente não se conformou. Muitos tênis perderam o que tinha, de um outro para longe mudou. Muitos pais foi um lugar bonito, no fundo das águas ficou. Os soldados da Sírio Fernandes, não queriam ver seu povo sofrendo. Construiu uma atividade nova, muito a ele nós agradecemos. Você é um filho, o Luizinho é o prefeito, a luta não está correndo. Está mais grande, feliz e tudo isso, na atividade nova está crescendo. Pra falar de gente boa, não tem dia e não tem hora. Quando fala no Padre Gino, tem gente que ainda chora. Hoje ele é falecido, está junto de Nossa Senhora. Fazer que o meu casinho Fernandes, que Deus tenha no reino da glória. Não me canso de falar, deste povo e desta terra. Pra falar do que é bom, a gente fala e não erra. Do lugar que estou falando, não tem briga e não tem guerra. Você é tudo para mim, na atividade da céu. O que é bom? Obrigado! 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 Obrigado.